Rapaziada, se liga como assustaram seus amigos Uma intro eiii, ai, seus risos Caralho que susto mano Você ta doido, gente ta caindo E ai, você acordou meu bebê? Eu nem dormi Ah, até meu rabo se derrubado Roncando Da hora aqui, pera ai Não, se liga Só um minuto, pega uma celular ali Miguel Você filmou que não entra? Filmou? Não. Tava de dia ainda. Rapaziada, é o seguinte, a gente tá voltando pra Londrina, tá ligado? A gente parou aqui no primeiro posto pra dar aquela abastecita, aquela mijada, aquela comida. Miguel, a gente tá dormindo, hein? O Miguel pôr eu, mano. Eu gravei, viado. Você só caiu. Você caiu, mano. Ó, mano, eu vou abrir aqui, ó. Fica vendo aqui. Ó o boquê dormindo aqui, ó. O boquê tá dormindo de capacete, mano. Não tem espaço ali, mano, aí tem que aproveitar o espaço. Aqui, quer ver? Aqui, ó, rapaziada, ó o boquê dormindo aqui, ó. Olha, acordou. Ah, deixa eu colocar aqui de novo. Ah, vou pedir, mentiroso. Ó, o boquinha tava, o boquinha tá desmaiadão aqui, ó. Vai lá, mijão, mijão. Ó, acordou, ó, cara de acordado, ó. Ó. Tá bom, que é onde tem voeio aqui, pô, sabe? Eu não trabalho aqui, você perguntar pro cara. Bom, rapaziada, então é o seguinte. A gente tá voltando agora lá pra Londrina, mano. Pra nossa casa, tá ligado? E, mano, começou a chover bem agora, tá ligado? Ó, pode ver aqui. Tem umas gotículas de água aqui bem pequenininha. Mas tava começando a querer chover. Tá ligado, ó. Pode ver aqui, tipo, tá meio que molhadinho só. Aproveitando que os moleques foram no banheiro, eu quero falar uma coisa com vocês. Seguinte. É o seguinte, rapaziada. Tá começando a chover. E, mano, eu tô nessa viagem sozinho. Já faz duas horas que eu tô viajando. Mano, sem parar, tá ligado? Eu acho que eu vou chegar lá em Londrina uma hora da manhã, mais ou menos, uma hora e meia. Se a gente não parar mais. É... Já faz duas horas que eu tô dirigindo, tá ligado? Eu já tô em outra cidade, nem sei onde eu tô mais. E os moleques, mano, só dormem. Eles só dormem. Então, eu vou fazer de tudo pra eles não dormirem nessa viagem, tá ligado? Tipo assim, tá chovendo um pouquinho, garoando, eu vou abrir a capota no meio do caminho. Mano, vai molhar eles, vai molhar o carro, mas eles vão acordar. Velho, o Miguel vai tá dormindo aqui do meu lado. Eu vou ver... Eita, pega isso aqui. Oi, oi. Oi. Tem água? Eu quero, eu quero uma coquinha. Lato ou de... Latinha mesmo. Ó, o Boquinha. Ganhou meu respeito aqui, mano. Eu nem vi ele vindo. Mas é o seguinte, eu vou trollar o Miguel e o Boquinha nessa viagem. Mas ele não vai escapar, tá ligado? Eu quero trollar os dois, porque, velho, já é duas horas, mano. Porque eu tô dirigindo, sem parar. E ele só acordou e falou, quero ir no banheiro. Para aí que eu quero ir no banheiro. Ele vagabundo. Mas igual eu tava falando, na hora que o Miguel estiver dormindo aqui, ó, o Boquinha aqui atrás... Mano, o Boquinha tá até com um cobertor, mano. Ele tá com capacete. Mas, velho, eu vou abrir a janela do Miguel. Eu vou... Mano, a janela de trás ali, ó. Eu vou abrir pra vocês. Ó, a janela do Boquinha ali, rapaziada. Sabia? Não tem como fechar, tá ligado? Na hora que eu abrir ali, vocês vão ver. Ele vai me implorar pra fechar aquela janela. Porque só eu tenho o botão que fecha a janela dele. O carro é conversível e não tem botão ali atrás, tá ligado? Então, mano, eu vou abrir a capota, vou abrir a janela, vou frear, vou buzinar, vou... Mano, vou fazer a viagem dos moleques. A viagem da trollagem, tá ligado? Eles não vão dormir nessa viagem. O Boquinha só dorme e o Miguel, mano, só sabe reclamar. O Miguel fala que isso aqui tá duro, aquilo lá tá mexendo. E eu tô acelerando, eu tô freando. E esse negócio tá me irritando. Aí, pronto. Mano, meus amigos, eles não perdem por esperar. Advertido, mano. Eles vão passar raiva comigo, sério. Vai ser trollagem atrás de trollagem, sério. Bom, rapaziada, tá todo mundo aqui no carro, comeu já? Aham, achei de coisa bem. Comeu já? Só estou tomando um suquinho, eu acho. Ah, então tá bom, então. Ó, o Boquinha pegou uma coquinha pra mim. Mano, então vamos nessa. Essa é minha. Sai foda aqui, o Boquinha comprou pra mim. Ele que falou pra mim, o... É, eu tô com uma lagunha só, eu sou saudável. Eu não tô nem vendo. Onde que eu vejo é que o meu celular tá aqui. Ah, é aqui mesmo. Mas vai, né? Que eu bater, você para. Brau. Bom, rapaziada, já saímos do posto. Miguelzinho já comeu, tá tirando as carnes do dente. Ah, essa parinha aqui é uma bosta. É bravo, ainda foi que é forno, então. Mano, é o seguinte, só tô fazendo vídeo indo embora pra casa. E assim que a gente chegar, então, lá em Londrina... Vixe Maria, Land Rover, tá braba. E tá chovendo. Você tá doido. E eu tô andando rápido. Aqui é uma ala de roupa, não é uma lancha, não. Mano, é o seguinte. Vamos indo de Boinha. E assim que eu for chegando mais perto de Londrina, eu vou mostrando pra vocês o que vai ir acontecendo. Demorou? Demorou? Demorou. Demorou? É nóis. Então, rapaziada, parte de Londrina. E até já, já. Ah, eu vou tirar essa porra que você tá ali, vai tomando. O Miguel só sabe que eu... É o radar. Mas eu tô a 60, meu amigo. Na verdade, aqui é a 60. Ah, tomando... Vamos tomar os ódios, aparelho, porque eu não fico pesando todos os frangos. Vou comer frango nem queijo, aqui o rosto na parelho. Ah, meu Deus do céu. O Miguel parece 85 anos. Vamos partir pra Londrina, rapaziada. E aí, o povo tá dormindo. Peraí, vou parar um pouquinho aqui, ó. Nesse cantinho. Peraí. Olha aqui. Bem que eu tô dormindo. Tô vendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Um pouquinho do trabalho ali atrás da escola. Então, vamos fazer o seguinte. Mano, tá muito ruim, velho, velho. Tá muito ruim. Eu abri a capota. Aí, deu. Mano, vamos aumentar o luz aqui. Deixa eu aumentar. Rapaziada, eu amantei um pouquinho o luz aqui. Mano, tomara que vocês consiga. E velho, eu vou andar assim. Eu tô pegando o meu celular. Mano, vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. De capota aberta, mano. Esse é agora, mano. Tá no fio da pingo, velho. Foi, foi, foi. Pô, Léo, tá louco? Por quê? Fecha a pôrra, cara. Pfff. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Bom dia. Você acha que eu tenho que ficar dirigindo? Porque você está dormindo, então. Não, na hora de... Você se pensa que eu tenho que ficar dirigindo? Você tem que ficar dormindo. Fecha aí, velho. O boquinho não para de peidar, velho. É verdade. Isso é verdade, não é verdade, Miguel? É verdade. O Miguel só está acordando com o peito do boquinho. Fecha aí, ô viado. Como que eu... Não tem como fechar mais, velho. Eu tô andando. Vai, Léo. Para de graça. Não tem como fechar, velho. Eu tô andando. Pode fechar. Aqui na vinda, você estava dormindo, o boquinho dormindo. Eu não fiz isso com você. É, velho. Não cabe, você. Olha o que eu, mano. Você está doido. Fecha aí, Léo. Caralho. Mano, só estava fechado lá no posto, velho. Ah, freio então, caralho. Não freio. Mano, não pode ter um caminhão atrás de nós, mano. Olha ali. Fala o postamento ali, para. Dá certo ali com a galera. Ai, Léo. Ô, Léo. Mano, tá frio, já. Ele gosta mais assim, mano. Eu vou ferir o sono. Ah, é isso que eu quero. Mano, eu acho que o povo que está passando pela gente, está falando, mano? Os povos, os que estão passando, os que estão passando e olha lá, olha lá que moleque. Bovo. Vê se tamanho ainda é bovo, isso. Olha lá assim ainda. Ah, vocês acordaram agora? Eu estou aqui sozinho dirigindo esse carro até Londrina. Já passou três horas e meia e vocês dormem na viagem inteira. Léo, deixa aí. Mano, não tem como fechar, velho. Se eu fechar aqui, ó, a 100 km por hora. Mano, ó, é uma curva, Miguel. Aí. Meu Deus do céu. Para aí, né? Como é? Soba. Mano, eu vou fechar, já já, eu vou fechar. Que tu faz com a minha vida no carro mesmo? Ai, que frio. Está frio, mano. Ainda mais que vocês estavam aí dormindo quentinho. Nossa, está tão bom, mano. Mano, na moral, vou ligar até o ar para vocês no gelado. Já estava gelado só por aqui. Estou sentindo que está gelando a minha perda. Aqui, eu estava em 19. Também, eu estou dirigindo sozinho, mal calor. Eu vou meter aqui nos 28 graus aqui, ó. Não, não faz isso não. Esquenta os bancos, hein. Não tem? Não tem? Não tem, não. Não tem. Ó, vou parar aqui, tá? Ah, não tem como parar aqui, não. Para na curva. Uau! Isso, não é. Para na curva. Eu estou falando que vocês não tenham de parar, mano. Vai ter que aguentar até o próximo posto, né? Está coitinho. Apagado, vamos até o próximo posto. Se a gente chegar no próximo posto, eu vou fechar capoto. Demorou? Demorou, mano? Nós vamos para Londrina. Nós vamos acordar. Porque eu fiquei dormindo essa porra. Acabou o acostamento, você não encostou essa porra. Não, só no posto agora. Eu vou parar no posto. Ah, é. Não, só no posto. Eu sei, mas eu também estou com frio. Mas pelo menos vocês vão ficar acordados agora comigo. Vamos cantar a música, mano. Gustavo Lima aí. Mano, assim que a gente chegar no posto aqui, eu vou fechar capota e... Tem posto aqui de 200km, lá? Tem uma de dois? Já que não é, volta, rapaziada. Não, está aqui em baixo. Fica quieta aí, ela vai chegar no posto. Mano, o caminhão, mano. Está doido? Mano, vamos partir, vamos partir. Meus amigos vão ficar acordados comigo agora. Mano, chegamos aqui no posto. Mano, o Boquinha já está até com cara de acordado. O Miguel também colocou boné. Olha, cheirinho de carne. Peidei. Vamos ao jantar? Vamos ao jantar? Ah, não, eu comi muito. Ah, não, depois de comer um. Eu também. Nossa, o meu Luiz agora, mano, vocês estão tudo brancos. Estourou o Luiz aqui. Aí, onde que eu vou parar? Tropeça o cone, ó. Passa o estado do cone ali, ó. Não tem como, vou parar aqui mesmo. Aqui, ó. Não, por que as perguntas, né? Ranzinza do caralho. Onde que eu vou parar? Através do cone, passa aí. Tem como, vai. Deixa eu arrumar aqui o Luiz, mano. Aí, arrumei. Vocês estão bonitão. Bom dia, flores do dia. Bom dia, só para você. Só para você. Vamos mijar? Vamos. Pode fechar a capota aqui? Ô, você tem mancada? Por favor, fecha. Não, não, fecha não. Vamos aberto. Vamos aberto? Sabe por quê? Hã? Eu senti o cheiro do peito e boca. O boca, você veio peidando. Manca muito bem. O que é que eu vou... Já se chegou, eu comprei o sanduíche. Vou ouvir o sanduíche. O cheiro do peito e do boca... É igual o seu sanduíche. Apodreceu o meu sanduíche. Ah, tá. Beleza. Aí, aí eu pergunto. Você acha que é o sanduíche que estava estragado ou era eu? Era o seu. Você nem comeu o sanduíche. Ah, você peidou de novo. Filha da puta. Nossa, desgramado. Você peidou de novo? Tô louco. Peidou. Mano, eu vou deixar o cabelo. Peidou. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Os caras que inventam eram as coisas. Para o cara. Inventa, não cai. Ah, você peidou. Você tem que peidou. Você peidou. Você peidou, viado. Vai tomar no rabo. Vai tomar no rabo. Caralho, viado. Você estava podre, mano. Nossa, que carne. Era pra mim. É esse sanduíche. Nossa senhora, porque... Pelo amor de Deus. Vai tomar no rabo. Nossa, porque está podre, rapaziada. Mano, está o caminho inteiro peido. Mano, se você não peidou, você dá uma risadinha. Dá uma risadinha. Miguel abriu o sanduíche. Vai cagar um pouquinho, desgramado. Caramba, era... Miguel abriu o sanduíche. Que é que eu sou febê, né? O sanduíche. Que é o foda. Que nojento, mano. Ai, mano, deixa eu pegar minhas coisas aqui no carro. Rapaziada, eu abri, acabou. No meio da bela que você estava dormindo, porque está peidando. E a boca me estragou o meu lanche, velho. É tão peidado. Já que esse lanche fora está fedido. O Miguel comprou um lanche estragado. Na hora que ele abriu aquele... Na hora que ele abriu este plástico aqui, ó. Nossa, fica mó feio. Mas está cheirando melhor do que o peito do boca. Mano do céu, eles nem desconfiaram que eu vou fazer isso a noite inteira, tá ligado? Velho, pra chegar lá em Londres, eu acho que falta umas três horas. Umas duas horas e meia, mais ou menos. Mano, é muito longe, sério. A gente veio para meijar de novo. E eu ia pegar alguma coisa que eu esqueci, velho. O chope do carro. Perdi. Está aqui no meu bolso. Prontinho. Mano, vamos lá no banheiro. E meu amigo, estou apertado. E, velho, vai ter trollagem a noite inteira, velho. Até chegar em Londrina, se ele dormir de novo, eu vou abrir os vidros. Eu vou frear, mano. Eu vou assustar quando estiver perdido no caminhão. Vou abrir todos os vidros e eu vou... Tá ligado? O boquinha está vindo. Cagou? Está descansado? Eu estou. Mano, o boquinha estava dormindo, velho. Mano, já fui no banheiro. Os grãos também. E aí? E aí? Você vai tocando? O que vai? Não, eu vou. Vou atuar. Acordou? Acordei. Vou até comer um chips. Top. Acordou, boca? Acordei, né? Meu caralho. Vamos partir para Londrina, então? Ó, só vou avisar uma coisa. Se eu dormir de novo, já sabe, né? Ó. Então, desci. Aí. A gente está do saco. A gente está do saco. Eu quero saco, saco. O que é? Não lavei a mão, não é mesmo? Não lavei a mão. Não, gente. A gente está mais salgadinho que essa bocada. Ô, Mitch, eu vou perguntar uma coisa para você. É? Ó, aquele sanduíche estragado lá, você jogou fora? Jogou. Carniço do caralho. Ah, o sanduíche. Não é bocada, não é? Não, não é não. O viado do seis dois está a f***, mano. Não sei quem era. O seis dois é o bocada. O sanduíche do Miguel colocou em mim. Como que eu vou sair? Para de falar, vocês dois parecem duas crianças. Pássimo, vai. Dá a ré aí, senão não vai dar não. A ré? Eu estou tentando ver também, caralho. O câmera também é para mim. Tem uma coisa que se chama câmera de ré no seu carro. Estou tentando ver também. Aí, saiu. Aí, ó. Arretou aqui a bagaceira. Até que vim, pai. Tinha um labirinho. Ah, não. Não arretou, não. Ah, arretou sim. Nossa, pensei que eu estava perdido. Quebra mó, você vai passar por cima, mano. Tanto arretou, né? É mesmo. Nossa, foi mó difícil sair desse posto aqui. Acordou, então? Todo mundo acordado? Vamos ver se é esperto. É burro, é burro. Vai para frente. Nossa. Nossa, eu tô feio no meio frio. Eu paro na cabeça aqui. Passa o cinto, então, fiado. Vamos, vamos seguir viajando para Londrina, rapaziada. Arré. Arré. Põe a extensão aí no pulante, eu vou até agora. Cerca o vidro aí, desliga a câmera aí. Tá bem, eu vou desligar a câmera aqui, rapaziada. Ah, bichigones. Eu vou... Passa um chevete ali, você viu? Trezentos euros. Mano, vamos partir Londrina, rapaziada. Sem dormir, vamos ver. I don't care. You don't know what it's like. 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 Rapaziada, é o seguinte. Um pouquinho. Tá dormindo, obrigado. Eu vim ganhar um pouco. Não dormiu mais. É o seguinte. Já já tem uma parada. E o pouquinho já vai ter que acordar mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir só a janela de trás. Cada pouquinho. E ali atrás não tem botão, tá ligado? Pra fechar. É mesmo. Ó. Abriu as duas. 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 Abri tudo. Aí na hora de fechar, na hora. Ai! Aita, porra! Misericórdia, mano. Quase, velho. Meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. Será que eu caiu sem mancada? Nossa, meu celular caiu lá fora. Tá frio pra caramba. Tá frio pra caramba. Ô, fecha o vidro aí, ô. Ô, meu. Fechei? Fechei? Fechei pra... Veio a lanterna na minha cara e eu não vi o teto, achei que tava aberto. Ô, Boquiro, tamo quase chegando na Soledad, que falta só... Fechei a janela aqui, ô. Fechei o trem. Fechei o trem. Não tem fotão aqui. Fechei esse. Fechei o trem. 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 Ô, Boquiro, já vamos chegar ali pra comer. Será que ele vai dar pra comer? Claro. Claro? Claro? Igual meu pai, velho. Claro. Claro. Rapaziada, essa viagem, mano, tá sendo muito longa. Ainda mais pra mim, velho. Eu tô voltando de uma em uma hora. Passa pra mim. E o Boquinha não pode peidar, velho. Tamo lá. Ô, Boquinha, tá feio meu nosso coração, velho. Você acorda, você peida, você vive e bota dormir, velho. Eu acho que... Eu acho que é porque você tá deitado. Fica deitado aí, ô, Boquinha. Eu acho que cês... Tá vendo que eu tô desmaiado aqui. Mano. Tá peidando e colocando a companhia e ele tá dormindo. Coitado. Coitado. E a dada que cê é peido, mano. Ah, fechei o trem. Tá puta risado, mano. Abandonado pra tentar pegar o Boquinha peidando cês aí e tal. Vai pegar ele peidando? Vai chegar até peidar, velho. Já, já a gente vai chegar. Quem quer dirigir, mano? Tô ficando com sono, Jata. Só os seis dorme e eu não? Eu não dormi, não. Você tá dormindo? Vem cá, ventinho. Ah, o Boquinha tá com sono, imagina eu. Imagina você. Rapaziada, agora são 11 horas da noite. E a gente... O horário marcado pra chegar na Londrina é uma e vinte e oito agora. Ah, vinte e oito agora. Vinte e oito. Não, não, não. Tá maluco? Tô com a minha perna dando câimbra já. Tá cansativo? Tá cansativo. Ah, caminhão do satanás. Acelera que dá 30 de tempo. Não sei se quiser eu dirijo. Ah, a Boquinha vai bater nada. O Boquinha é do tipo que dorme na reta e acorda nas curvas. Vai bater nada. Bom, gente, a gente já tá chegando lá pra comer, assim que a gente chegar lá... Guiado, parece uma mortadela no seu banco. Sai fora. Que ideia. Sai fora. A gente já vai chegar lá pra comer e assim que comer, vamos ver se o Boquinha volta a dormir. Se for com certeza sim, aí a gente acorda de novo. Fechou? Partiu. Tô com fome. Pô de foda. Filha da Boquinha. Chegou. Ele tá pegando esse filado. É, eu sim. Ô, Boquinha. Antes de eu começar a gravar, o Miguel falou assim que vai comprar uma rolha pro Boquinha. Vai comprar uma rolha pro seu, Boquinha. Eu vou ver se tem aqui, mano, aqueles pacotes de rolha, tá ligado? Eu vou colocar um no boco pra ele pegar e dar ressalve o problema. Filhinha, viu? Não. Ai, mano. Ai, viajar... Mano, se você um dia não viajou com seus amigos, viaje, mano. Engraçado. Bicho, mano. Só não viaja com o Boquinha com o Boquinha. É, não. Só não viaja com o Boquinha. Mas eu acho que sempre tem um amigo que peida, tem um amigo que dorme, tem um amigo que ronca, tem um amigo que fala, tem um amigo que come. O que perde as coisas. Vê se minha chave tá aí dentro, que eu toda vez eu perdo. Tem um que é o seguinte. Reclama, dorme, ronca, peida. Esse é o C, Miguel. Esse é o Boca. Não, esse é o C, Miguel. Não, o que reclama é o C. Eu reclamo. Mas o Boca é tudo em um só. Ele peida, dorme, ronca, reclama. É fácil, né? O que dorme, vocês colocam com o panês, né? É fácil, né? Mano, vamos comer agora. Tô cheio de fome. Você me deu a chave, Boquinha? Achei. Achei. Eu sou o que perde. Aí, ó. Vamos comer. Mano, tô com fome. O que? Espaço Buzines, ó. Ele é louco, mano. Olha o que passou aqui. Deixa eu entrar aqui, mano. Tem que colocar a massa. Caralho, mano. Quem pegou essa calcinha aí, doido? Olha, tem um pano de calcinha, mano. Sai fora, ô. Que da hora, essa cor. Eu gosto, mano. Sai fora. Vem me dar uma mijona, que vocês vão ver. Essa cor é legal. Meu, o Boquinha mijona. Tá, p***. Tá, pega igual cachoeira, o Boquinha. Boquinha? Boquinha? Boa louco, tá banhando. Boquinha no meu saco, né? Mano, eu vou pegar, ó. Será que tem pão de batata? Nossa, mano, tá cheio de fome. Meu, como? Tem tanta coisa pra comer. Nossa, eu vou pegar aquele negócio ali, que você pegou aquele dia. Aquilo lá é bom, ué. É, eu vou pegar um daquele. Mas tem que derreter o queijo. Tem que derreter o queijo. Eu não vou pegar aquele lá, não. Eu não vou pegar aquele lá, não. O Mel vai querer derreter o queijo do meu... Ah, mano. Desabista. Vou pegar esse tamanho desse pizzão aqui, ó. Tamanho da pizza, meu amigo. Vou dar um prato aí, esqueci. Pega um prato aí, né? Tem que ser pegar... Acabando dele. Pegar capinha e se partir. Chegou a rancar agora, ó. Tira desse. Mano, eu acho que eu vou pegar ketchup. Pegar um pouquinho de ketchup. Um pouquinho de maionese. Ah, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você tá doido. Você tá doido. Não, não. Eu vou comer isso aqui. Bom, chegamos aqui no Espaço Buzines. Blip, blip. Vamos, vamos. Vamos comer, vamos pegar uma pizza. Também? A pizza é R$10,00. A coxinha desse tamanho é R$10,00. Vou pegar uma pizza. Tá maluco, né? É? Tá maluco? Tá pensando que não é tonto? Tem que derreter o queijo. Mano, a gente brinca porque quando a gente foi pra Balneário, a gente parou aqui pra comer também. Aí, veio uma mulher e ela falou assim. Tem que derreter o queijo todo aqui, ó. Pegando o negócio do boquinho. Colocou o dedo. E ela apontava e eu ia baixando o prato. Minha mãe nem se ligando. O boquinho abaixando o prato e ela tem que derreter. Tem que derreter, tem que derreter o queijo. Se não derreter o queijo, não fica, mano. Deixa esquendar pra você ter o queijo que é latinado. Mano, viajar é só isso, mano. Você tem história pra vida toda, na moral. Veja num trem que eu gosto e viajar. Mentir, você gosta de mal ou não é esse? Mostar. Não pode mais. Reclamar pra mim, você gosta. Vou peidar. Ei, carai. Vamos comer aqui, já que eu volto. Eu vou comer, mano. Não ganho. Fogo, um tolo. Chegamos. Vai, acorda aí, tá até arrancando. Montonarca lá então. Montonarca. Caraca. Chegamos, rapaziada. Até eu vim dormindo agora. O Miguel acabou de me acordar falando que a gente chegou. Rapaz, vim rápido, hein, moço. Vim mesmo. Só acordava com um susto. E olha que nem foi gravado. Que susto, que susto. O Miguel corria 350km por hora, freava. Fazia a curva 170, fi. Consegui fazer com 170km. Que difícil, hein. Mano, saí aqui. Olha o controle. Chegamos, rapaziada. Meu amigo. E a preguiça de arrancar as malas agora? Ah, eu vou montar mesmo essa manhã. Ah, eu também. Eu vou montar só amanhã. Também? Você não foi em nada? É, só veio dormindo. Aproveitiu as costas. Ah, rapaziada. Chegamos em casa. Mano, foi uma viagem meio longa, tá ligado? Muito mais pra mim, muito mais longa pro Miguel. Que veio dirigindo que o Boquim veio dormindo. Vagabum, pedoeiro. Eu acho que o Boquim não é que Montonarguilha é pra nós. Tchau, tchau.